Como vai? Meu nome é Tachanel de Lobo, orgulhoso residente de Nus Duxi Corsaux. Corsaux tem roupa para oferecer. Quando eu conheci a isla, descobri quatro diferentes atividades, para me acercar aqui e somente dias para cada experiência, por passar um rato, duxe de nos mes isla. Imaginá-lo! Entrada na Sea Aquarium e acessou na tour e diferente presentacionam durante o inteiro dia. Lão de Tachanel de Lobo conosce e fábrica de Corsaux liqueur e porventura e diferentes smacks. Disfrutá de um cocktail ou bebido non-alcohólico no final. Um workshop na Serena's Art Factory de uns famosos Chichi Corsaux proporcionar um golfein, um streia de la man, um flor ou um smiley face. Um tour de Equipe Nandi Hato, cana e ruta de Injang e cama com um águila mungi refrescante. Háia um sample na cada actividade, entregar e carte na onde é lugar não mencionar e vou porgar na cinco xeng florim para bugar-se num shopping mall. Corsaux, realmente tá dulce! Tchau! 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 Tchau!